Outra situação aqui do cemitério municipal São José é quanto à erosão. Nessa época das chuvas, né, é uma situação que acaba trazendo reclamação de familiares que têm os seus entes queridos aqui, sepultados aqui. Na época da chuva, a erosão acaba danificando o cemitério. Vários jazigos aqui também, devido às fortes chuvas que acontecem. Lu, é um problema que todos os anos vocês passam por isso e agora vocês, aos poucos, estão tentando solucionar isso. Sim, Mário. Todas as vezes no período chuvoso, né, e cada vez mais a chuva ser mais tensa, mais forte. E o nosso cemitério ao redor dele, temos visto que a população começou a migrar, né, e a realizar construções de casa e o que acontece? Por ele ficar no meio disso tudo, a água, as vazantes, a enxurrada vem mais para dentro do cemitério e danificando ainda mais. Porém, o nosso plano de combate a essas erosões, então, em reunião com o nosso secretário de obras, foi definido o seguinte, os canteiros que eles estão mexendo, eles estão trazendo as gramas para nós e nós aqui, nessa parte mais danificada do cemitério, a gente está em plantação dessas gramas para melhorar as condições dessas sepulturas e quadras com muitas erosões. Lu, aqui já há várias ruas do cemitério, elas já foram, né, hoje já foram plantadas a grama e outra coisa também, o espaço no cemitério também, isso acaba sendo mais proveniente de se estragar, causar prejuízo. Sim, né, devido ao espaço, às condições de sepultamento, né, mas essas gramas, a gente tem a grande vantagem delas conter essa chuva e conter essas erosões. Já teve algum jazil que teve prejuízo, a família procurava vocês para poder reparar isso devido a essas erosões? É, por enquanto ainda não, Mário, né, as erosões, você pode notar que é mais nas quadras, tem muitas reclamações, os funcionários do cemitério geralmente colocam uma pedra, algumas coisas depois, mas devido ao tempo ser muito de chuva, chuvoso nesse período, está sendo um trabalho perdido, né, coloca e depois já vem uma chuva e já vaza de novo. Além dessa grama também, possivelmente futuramente, se o cemitério continuar aqui, tem que fazer um outro trabalho que seja mais intenso para conter um pouco também, Lu. Sim, o nosso trabalho esse ano foi bem, já foi bem feito, né, a gente foi, a gente cascalhou as ruas principais, antes do período chuvoso, você vê que no finado a gente não teve transtorno de atolamento, não tivemos outros tipos de transtorno devido à lama, né, onde a população, muitos ficaram agradecidos pelas ruas e cascalhamentos que a gente teve esse ano. Porém, agora nesse período chuvoso, as erosões começam a acontecer dentro das quadras, né, onde está vindo mesmo reclamações dos familiares, dos entes queridos, mas a gente já está com esse plano dessas gramas, tá, para a gente estar plantando aqui dentro do cemitério, nas ruas Sibir.